Dia de semana, meio da tarde, e o centro da cidade está cheio de gente indo em várias direções, cada um com seu destino, carros e pessoas em constante movimento. E para facilitar ainda mais o cotidiano, que desde o início dessa semana, equipes da Secretaria de Obras e Vias Públicas estão realizando obras de acessibilidade e revitalização nas ruas do centro da cidade. A ideia é tornar travessias e cruzamentos mais seguros, tanto para os pedestres como para os motoristas. E por isso, guias próximas às esquinas estão sendo rebaixadas para a instalação de um piso pototátil, que facilita a passagem de pedestres cadeirantes. No total, 40 cruzamentos entre as ruas Siqueira Campos e 24 de Maio, Pedro Gonçalves e Ademar de Barros, terão essas rampas. Além disso, a medida ainda prevê que todos os semáforos do centro serão substituídos por equipamentos com contador de tempo. E 12 deles ainda terão botoeiras sonoras, que colaboram para a segurança na travessia de pedestres deficientes visuais. O trabalho de revitalização da região central da cidade ainda inclui limpeza, pintura de postes e a retirada de panfletos de propagandas coladas de forma irregular. O processo total deve terminar em 90 dias. A eternidade A keinem Aodie